O vacional Fred Silveira, que está acompanhando uma história, ou seja, um falso, uma pessoa se passando por cliente de uma loja, entrou e já pra fazer o limpa, não é isso? Boa tarde, Fred. Boa tarde, Luares. Boa tarde pra você que tá nos acompanhando. Pois é, rapaz. Pensa num país difícil pra você ganhar seu dinheirinho. E aí, vem um caba como esse, vem na loja se passando por cliente e acaba, na verdade, dando prejuízo pro comerciante. O Anderson tá aqui comigo, ao meu lado. O Anderson, inclusive, aparece na filmagem que foi registrada por câmera de segurança. Vamos mostrar antes aqui, te falar com o Anderson. Aquela câmera lá, Luares, olha, pegou toda a ação do criminoso. Chegou aqui na loja dizendo que queria comprar um celular, tava com dinheiro, queria comprar o celular, só que, segundo ele, o dinheiro não tava com ele aqui. Foi só um momento de vacilo, Anderson. Ele simplesmente subiu na bicicleta e foi embora. Boa tarde, foi. Foi isso mesmo. Ele falou que queria pagar através do Pix, né? Aí a gente, como a gente mexe com isso também, eu fui anotar o Pix, foi a hora que ele colocou o celular atrás e pegou e saiu na bicicleta. Quando foi o tempo de eu ver, ele com o celular e tentar correr, mas já não deu tempo. Você baixou a cabeça pra escrever ali? Pra anotar a chave Pix. Quando eu fui anotar, ele já saiu na bicicleta, montou e... Ô, Anderson, como foi a conversa dele? Ele contou o que pra você? Ele chegou aqui e disse, olha, tô querendo um celular. Tinha um celular do cliente que tava aqui no balcão. Foi, foi isso. Ele falando assim que queria um celular e, tipo, ele ficava toda hora olhando pros lados, meio com medo, né? Falava que queria uma água, se eu tinha água aqui. Ou ele perguntava outra coisa, tipo, quantos que valia isso, isso, aquilo. Tentando tirar a tua atenção. Isso, pra dar o tempo dele correr. Só que aí eu não ficava muito distraído, né? Mas ele tava, tipo assim, querendo comprar. Mesma coisa de querer comprar. Você passou como um cliente normal. Isso. Aí foi a hora que ele pegou a bicicleta. Agora, Anderson, no vídeo a gente percebe que você tá aqui no canto, né, anotando. Quando você percebeu que ele tava com o celular nas costas, que ele saiu pra subir na bicicleta ali, você ainda tentou correr atrás? Tentei, eu fui até na porta, né? Mas quando eu fui olhar, ele já tava longe. Aí não dava tempo de ocorrer. Agora, você me falou que chamou a atenção, porque parece ser um menino muito novo. Novo. Ele aparenta ter uns 16, 17 anos, mais ou menos. Agora, meu irmão, você me contou. O celular era de um cliente. É um celular que não é tão caro, mas quando você perde 50 reais, já não dá pra dormir à noite. Foi um prejuízo de quase 500 reais. Isso, foi quase 500 reais o prejuízo. Era de cliente, né? Eu tive que pagar, né, pro cliente. Porque o cliente também não tem culpa, né? Agora, como empresário, como comerciante, um cara que tá lutando aqui pra ganhar o pão de cada dia, qual que é a sensação que fica? Porque quando eu cheguei aqui, eu encontrei um cara nervoso com essa situação. É difícil, né? Fácil, né? A gente trabalha todo dia, né? Acorda cedo pra poder ganhar nosso pão de cada dia, né? Acontece isso, né? Mas se Deus quiser, vai achar ele, né? Eu queria agradecer também à polícia militar, né? Porque na hora que a gente chamou, eles vêm, atenderam a gente certo e só queria agradecer também eles. Tá aí. Ô, Loares, fica aquela sensação de impotência, né? Porque o Anderson, ele tava aqui atrás do balcão. Deixa eu mostrar como é que era aqui, Anderson. Posso entrar aqui? Aqui. Ele tava aqui, ô, Loares. A gente vê na imagem, o Anderson tava aqui atendendo o cliente normalmente, dando toda a atenção pro cara que tava ali. O rapaz, no momento de vacilo, porque o Anderson acabou baixando a cabeça pra anotar a chave Pix aqui pra poder passar pro cliente, o rapazinho aproveitou pra simplesmente correr. Ele botou o celular nas costas, aqui na frente. Como essa portinha tava fechada naturalmente pra segurança do Anderson, ele aproveitou esse tempo. Presta teu celular aqui, Anderson. Ele tava com o celular aqui, ô, Loares, atrás, já tentando disfarçar. Quando ele viu que o Anderson tava de cabeça baixa, ele acelerou o passinho. Toma o celular aqui, Anderson. Deixa eu mostrar. Acelerou o passinho, a bicicleta dele tava exatamente aqui. E aí o Anderson não teve tempo. Porque na hora que o Anderson abriu a porta, o Larapo subiu na bike e, ó, caiu na capoeira pro lado de lá. E o Anderson não conseguiu mais pegar o rapaz. Prejuízo grande pro comerciante, que paga suas contas. Agora um detalhe, viu, Loares? Conversei com o Anderson, conversei com algumas pessoas aqui também, que disseram que, infelizmente, aqui nessa região tá acontecendo demais. Nós estamos aqui numa avenida que é bastante movimentada, aqui no Independência Mansões. E aí o pessoal pede, claro, naturalmente, um pouco mais de atenção. O Anderson, inclusive, agradeceu à Polícia Militar por ter chegado rapidamente. Mas eles querem um pouco mais de atenção justamente pra dificultar a vida do bandido, que vem pra estragar a vida do trabalhador atrás do pão de cada dia. O Loares. Pois é, se caso alguém da região reconheça esse rapaz que aparece aí, ó, que teria levado, que levou, né, foi flagrado levando o celular, entre em contato com a polícia, que é 197, que é o disco denúncia da Polícia Civil, ou 190, que é o telefone da Polícia Militar. Deve morar na região porque ele não iria pedalar, atravessar a cidade para praticar um crime desse. Obrigado, Fred.